Oi pessoal, a paz de Deus! Estou aqui encantada com as minhas 11 horas, minhas novas 11 horas. Eu usei este vidro de que boa, olha quem subiu no meu canteiro. Eu usei este vidro de que boa, daquele grande, e abri aqui ao redor, deixei a tampa para proteger. Olha só, gente, como que eu vou gravar este vídeo. Tom, Tom! Bom, eu plantei estas mudas aqui, depois para transportar para outros lugares, outros vasos. Então, tem esta rosinha, esta vermelhinha aqui, que é uma rosa, e esta branca. Depois, eu pretendo fazer mudas e plantar em um vaso, em outro vaso. Olha que delicada a flor branca, como Deus é maravilhoso, como a natureza é rica. Ele quer carinho, vem o colo, vem, Tom, vem. Então, eu plantei estas 11 horas, e estas são as 11 horas. Nesta aqui, eu plantei, aqui nesta panela, eram aquelas panelas de arroz velha, aproveitei. Eu plantei a beldroega, que não é 11 horas. Às vezes, as pessoas confundem. Esta é beldroega. As folhas são diferentes, ó, bem diferentes. Esta é beldroega. Uma cor tão bonita, olha que cor linda. Uma rosa bem forte. E este aqui é um gatinho, que nasceu aqui. O Tom, ele é tão carinhoso. E aqui são as 11 horas. Eu uso estes vasos para eu fazer as minhas mudinhas. Vocês podem ver, esta aqui é a branca. É a mesma qualidade da rosa. Olha, não tem diferença. Só que uma é branca, a outra é cor de rosa. São mudinhas delicadas. Bem delicadinhas as mudinhas que eu plantei. Eu usei aqui, como eu disse, esse potinho, né? A vasilha do Aqueboa. E eu coloquei bastante esterco. Olha que legal. Uma terra bem edubada. Eu geralmente gosto de colocar um pouquinho de areia no fundo. De quase todas as minhas plantas, eu coloco um pouco de areia. Aí eu planto. Esta aqui é só uma muda. Eu estou a maior delicadeza com ela. Esta aqui. Eu quero depois transportá-la para um vaso bem bonito. Mas, por enquanto, vai ficando aqui. Para ir poder ir rendendo mudas. É como se fosse um viveirinho. Um viveirinho de mudas. E aqui é a Beldroegas. Beldroegas, que é diferente. São muito parecidas, né? É um pouco para vocês das 11 horas. Às 11 horas, ela é uma planta... Eu considero ela como uma planta delicada. Eu considero que requer atenção. Não colocar muita água. Elas gostam de sol. Há 11 horas, gosta de sol. Aí, um pouco para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe comentários. E se você gosta desta planta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.